Ativo da Kerastase numa máscara de supermercado. É isso mesmo que eu vou mostrar pra vocês e contar tudo sobre essa descoberta que eu aprendi lá no app vizinho de um cabeleireiro muito bom. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a resenha de uma máscara muito boa, que eu uso ela há anos e que eu não sabia que dentro dela tinha um ativo da Kerastase. Que, na verdade, você só encontra em produtos da Kerastase. E se você não sabe o que é a Kerastase, eu acho que hoje a Kerastase é uma das marcas mais... Uma das melhores marcas quando se fala de cabelo. É claro que varia muito o que o seu cabelo tá precisando, enfim. Mas é uma marca muito conhecida. É uma marca incrível, só que ela é caríssima. Às vezes tem máscaras e um tratamento da marca que custa mais de mil reais, dependendo do que o seu cabelo tá precisando, então realmente é muito cara. E você pagar 19 reais numa máscara e ter um ativo dessa marca na sua máscara, é tudo que a gente quer, né? Se vocês gostam desse estilo de vídeo, já vai deixando o like, se inscreva e bora ver qual é essa máscara. Eu conheci essa máscara no canal da Ficando Gata, que eu sigo ela, eu gosto muito do canal dela. E eu lembro que ela indicou essa máscara muitos anos atrás, logo que eu comecei a cuidar mais do meu cabelo. Até então sempre comprei, mas nunca me atentei a ativos. Nunca fiquei olhando. Ela indicava as máscaras, eu achava boa, ia lá e comprava. E aí, recentemente, no app vizinho, um cabeleireiro muito famoso, falou que essa máscara, que é essa daqui, ó, a da Eusevea 5, Euseve 5, isso. Tem esse ativo. Qual que é o ativo? Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Vou até bati print, porque a letra é pequenininha aqui. São dois ativos que essa máscara tem, que tem na marca da Kerastase. O primeiro, oleamido-1, octadecanediol. É o segundo ativo que essa máscara tem. O que eu acho dela? Ela é uma máscara maravilhosa, só que é uma máscara mais pesada. Essa daqui, eu achei que ela realmente faz uma reconstrução no cabelo. Então, eu indico você usar ela uma vez a cada 15 dias, por exemplo, se você tem o cabelo fino. Porque senão pode pesar, pode às vezes até quebrar o seu cabelo, porque é uma máscara forte. Foi o que eu senti. Mas eu gosto da textura, do cheiro, do efeito. Quando você enxaga o seu cabelo, você sente que ela realmente tratou, sabe? Você sente que cuidou. Ela realmente desmaia o fio. E como eu vou mostrar pra vocês na aplicação, eu gosto de usar ela e dar o tempo e usar ela com o tempo que ela pede pra deixar. Eu nunca faço receita caseira com máscaras que tem 5 minutos de ação, 3 minutos de ação. Porque eu sinto que ela é uma máscara pra tratamento mesmo, sabe? Geralmente, pra fazer receita caseira, eu gosto de uma máscara levinha, que são as da Scala, que eu sempre indico pra vocês. O cheiro dessa máscara é sensacional. Mas é sensacional mesmo. É muito bom. E agora, bora pra aplicação dessa super máscara. Essa máscara é muito cheirosa. Bem consistente, ó. Bem firme mesmo. Cheiro muito bom. Textura muito boa. Já lavei o meu cabelo. Agora eu vou só desembarassar pra gente fazer o enluvamento com ela. Vou pegar uma espátula. Vou dividir meu cabelo aqui assim. E vamos enluvar por todo o cabelo. Agora que eu enluvei. E a partir do momento que você termina de aplicar o produto em todo o cabelo, é aí que você conta o tempo de ação. E o tempo de ação dessa máscara são 5 minutos. Depois eu vou só enxaguar e escovar. Passar um protetor térmico. Tão vendo aí? São esses dois ativos. E pra vocês terem uma noção de consistência, vou abrir ela aqui pra vocês, ó. Olha isso. Tá vendo? Ó. É uma máscara bem firme. Devia ter pego alguma coisa pra colocar aqui. De fim, mas tá tudo bem. Tá vendo? É uma máscara bem consistente. E é essa daqui, ó. Tratamento reconstrutor. Eu serve reparação 5. E eu não sou boba nem nada. Como eu já vi que o shampoo também tinha o ativo, eu comprei o shampoo também. E eu já amei aplicar o shampoo. Ele faz muita espuma. Ele é um shampoo perolado. E eu lavei pra fazer essa hidratação uma vez com ele e uma vez com o da Vela. Aquele branco, sabe? Que tinha lá no salão da minha mãe. Então eu fiz a limpeza a primeira vez com esse. E a segunda vez com o da Vela e apliquei. Mas eu gostei bastante da textura dele. Do cheiro. E eu peguei esse de 200ml pra ver se eu ia gostar. E eu amei. Só que assim, eu vou fazer mais testes com ele. Pra depois vir e fazer uma resenha só do shampoo pra vocês. Agora o shampoo, ó, da linha. Como vocês viram aí, né? Também tem um ativo. Mas aqui a letra é menorzinha. Mas eu só quero mostrar pra vocês a consistência do shampoo, ó. Tá vendo? Ele é um shampoo perolado, ó. Tem o mesmo cheiro da linha. E aí, gente, tem também esse cicatrirenove. Que é da mesma linha. Que é aquele produto da Euseb. Que você... Ele vem esse pequenininho, né? 50 ml. E ele faz... Ele tem 10 benefícios, ó. Tá vendo? Então, ele tem o benefício da reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembaraço, 10 vezes menos quebra, antifriz, antiumidade. E ele tem proteção térmica. Eu ainda não testei ele. Se vocês quiserem resenha só dele, eu testando e trazendo aqui o que eu acho sobre esse living, deixem aqui nos comentários que aí eu trago pra vocês, tá bom? Mas eu achei bem interessante também. Gostei muito da proposta dessa marca. E saber que é uma marca que tem ativo da Kerastase, mais ainda, né, gente? Falando sobre composição, só pra vocês entenderem. Não é que essa máscara é igual à da Kerastase, tá? Porque geralmente, como a Kerastase, ela é mais cara, tem o ativo aqui, só que não tem grande concentração. Mas tem. Num produto da Kerastase, esse ativo deve ser muito maior, entendeu? Então, quanto mais caro, mais puros os ativos que eles usam no produto. Por isso que, às vezes, a gente vê que, às vezes, um produto é muito caro e o outro é mais barato. Às vezes, tem o mesmo ativo, só que em menor quantidade. E o outro tem... O outro é mais caro porque tem maior concentração do ativo. Mas a gente não tá nem aí, porque a gente não tá afim de pagar 300 reais numa máscara, né, gata? Então, a gente pega esse, que dá um resultado incrível também, que vai cuidar do seu cabelo, que vai deixar seu cabelo bonito, cheiroso. E a gente fica feliz por pagar 19 reais. Lembrando que o link dos produtos vai tá aqui na descrição, mas esse daqui eu comprei pelo mercado. Mas se, às vezes, não tem aí no supermercado de onde você mora, é só clicar no link aqui que você vai direto pra essa máscara. Fazia um tempo que eu não comprava ela, porque eu tô com muita máscara aqui. Mas na hora que eu vi que ela tinha ativo da Kerastase, eu não sabia. Eu falei, eu preciso comprar, testar junto com elas. Eu já sabia que era muito boa, né? Mas eu falei, eu preciso testar, trazer essa resenha pro canal, porque super compensa essa máscara aqui. De verdade, ela é muito maravilhosa. Vocês precisam testar. Igual, fala aqui, ó. Ela é uma máscara que ela tem tratamento reconstrutor. Ela tem microqueratina, ácido lático, reparação total 5, extra profunda, da L'Oreal Elceve. Ela é sem sal, pra cabelos muito danificados. Ela foi especialmente desenvolvida com microqueratina e ácido lático, para reestruturar o cabelo do comprimento às pontas. Com a ácido lático, ativo, que penetra nas 10 camadas do fio, a fórmula combate os danos extremos e reestrutura a fibra capilar. Combate pontas duplas, fissuras, quebras, rugorosidade, envelhecimento precoce. Resultados. Efeito cabelo novo até as pontas. Maciez e brilho excepcional. Aplique nos fios lavados e úmidos e deixe agir por 5 minutos, que foi o que eu fiz. Fiz todo o enluvamento, deixei por 5 minutos e o cabelo realmente desmaiou. Eu fiz essa hidratação na quarta-feira, hoje é sexta. E olha o meu cabelo, como ele tá bonito. Olha isso, gente. Deixou o meu cabelo muito macio. Eu senti que até deu uma encorpada no meu cabelo, porque ela é uma máscara de reconstrução. E lembrando que você não pode usar ela toda semana, tá? Já teve amigas minhas que usam... Falava assim pra mim. Tati, tô usando a Cavalo Forte, que é uma máscara de reconstrução da Haskell. Mas o meu cabelo começou a ficar feio. De quanto em quanto tempo você usa essa máscara? Uma vez na semana. Não pode. Máscara de reconstrução? Só se o seu cabelo estiver extremamente danificado, que você pode usar ela toda semana, entendeu? Sofreu um corte químico, passou por luzes, seu cabelo tá quebrando, aí tudo bem você colocá-lo uma vez por semana. Mas, se o seu cabelo tá só ressecado, é uma vez a cada 15 dias que você vai usar essa máscara, porque senão seu cabelo não vai ficar bonito, tá bom? Mas assim, na primeira aplicação, já recupere seu cabelo. Seu cabelo fica perfeito, maravilhoso. Foi o que eu... Olha lá que é o meu brinco, gente. Eu já perdi um brinco assim, sabia? E esse brinco meio que é pesado. A tá rachando. Ficou aqui, vou usar outra pra gente. Mas assim, na primeira aplicação dessa máscara, você já vai sentir um resultado incrível no seu cabelo. Ela é muito boa, muito gostosa mesmo, tá? Você sabia que essa máscara aqui tinha ativos da Kerastase? Se você sabia, deixa eu sabia. Se você não sabia, deixa eu não sabia. Porque é legal, né, a gente compartilhar informações. E se você sabe de alguma máscara que é muito boa, também dá um resultado incrível no cabelo, deixa aqui nos comentários, porque a gente lê. É vocês entre si, compartilhem experiências, façam pergunta uma pra outra, e eu amo essa nossa interação por aqui, tá bom? Quando você comenta, o YouTube entende que você gosta dos vídeos e sempre tá mandando os vídeos pra vocês e pra outras pessoas. E isso ajuda demais o canal. Espero que vocês tenham gostado. deixe o like, se inscreva, deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau!